Sä-num, em toda uma a-ssholme Junto a sua chapa Enquanto a sua chapa Enquanto a sua chapa Sä-num, em toda uma a-ssholme Você é o do de pobres Leva a estrada A cacciação, vestiu a lebra Me quer Se chega dormindo Se diz o chapa Se o anúncio do estrada Teu sorrere Perra a sua nebrada andou a voce Pum FANU, a que é o Tomás? Vizinho foi a tua santa Ok, eu sou uma, vizinho, eu estou lá Vizinho foi a sua santa Vizinho foi a sua santa Eu tenho um prazo, eu tenho um prazo, eu tenho um prazo A que é o Tomás? A que é o Tomás? A que é o Tomás?